Olá queridos, tudo bem? Meio dia no horário de Brasília, você é meu convidado para sentar, pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Mateus e ler comigo os Evangelhos. Lembrando que nós estamos em uma campanha na palavra do dia, aonde Deus tem nos pedido para doar uma cesta básica. Certamente tem alguém do seu lado que você possa doar. Faça essa obra de amor, Deus vai retribuir você. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante diz assim, Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero repetir essa parte, vamos lá? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas a ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Você prestou atenção nessa leitura? O tema da leitura é a confissão de Pedro. Mas olha que interessante. Primeiro Jesus vai chegar para os homens que o seguiam e vai perguntar, quem vocês dizem que é o filho do homem? E eles vão dizer, é Jeremias, é Isaías, é João Batista. E Jesus olha para eles e pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? O único que reconhece Jesus é Simão Barjonas. Quando ele diz, tu és o filho de Deus, Jesus olha para ele e diz, muito bem, foi Deus que te revelou quem eu sou. É Deus que revela as coisas para nós, irmãos. É Deus que mostra o oculto e o profundo. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és bem-aventurado. E sobre a tua vida, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Presta atenção que eu vou te dizer. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No mesmo capítulo, no mesmo momento, a gente vai ver aqui, que no final dessa leitura, Pedro vai deixar Satanás usar a vida dele. Será que Deus usa alguém e, ao mesmo tempo, Satanás pode usar também? A gente vê aqui que Pedro, ele dá lugar ao Espírito Santo quando ele vê a glória na vida de Jesus. Mas Pedro também vai dar lugar ao diabo, quando ele olha para Jesus e diz, Jesus, tu não precisa passar por isso. Tu não precisa morrer por ninguém. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Olha só, devemos fechar as brechas. Pedro havia apenas sido usado por Deus naquele momento. Pouco tempo depois, a mesma boca que Deus usou, o adversário também vai usar. Que nós possamos não ser motivo de escândalo. Que possamos ser bênçãos. E que tudo que sair da nossa boca seja para a glória de Deus. Pedro era uma bênção. Ele honrou o seu ministério. Mas ele teve momentos de fraqueza, não só esse, mas outros que nós vamos ver lá na frente, quando Pedro nega Jesus. Vamos ficar atentos. Se não tivermos brechas, o adversário não prevalecerá contra a nossa vida. Se dermos brecha, o adversário entra. E com certeza ele vai trazer uma grande destruição. Mas esse não é o alvo de Deus para nós. O alvo de Deus para mim e para você é sermos cheios do Espírito Santo. Medite nessa palavra e eu vejo você aqui amanhã.